Este é um chamado que todos devem atender O que precisamos é amor e amizade Vamos juntar todos outra vez onde estiver Segure a mão que puder Este amor abrirá corações Faça um amigo e vem cantar comigo Estaremos correndo pelo outro Vai com o mundo, tire o lado da alma Correndo pelo outro Juntos podemos tornar o melhor Este é o momento de sonhar